Não se aguenta, não se espera. É assim. Eu vou dizer uma coisa e vocês vão responder no crioulo. Traduzem lá para a malta que vem do lado do lado. Francês e inglês. Bairro, cíndio e inglês. Eu vou dizer, ai, 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 e vocês em crioulo, falta de força. Crioulo é difícil, vamos ver se vocês aprenderam. Ai, 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 nota força. Mostrem lá um posse passaporte de canoelão, faz nationally. É assim. Essas cadeiras podem virar se quiserem. Podem ficar com um particularly. Não me faço invocar a nordenha que eu tenho em mim. Ben, manda aí pra frente, pra Ch구ardão. Ai, 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 ai Volta a força Meu companheiro de samba de vento Ai, ai, ai Volta a força Ai, ai, ai Juventude aí atrás Então minha juventude Venha daí Vem o meu irmão das rodas Ai, ai, ai Volta a força Ai Vem o que tem problema Please come, join with us Come, everybody come Quando você via Volta a força Volta a força Vai substituir Quando você via Volta a força Volta a força Vai substituir Ai, ai, ai Volta a força 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 Volta a força Ai, ai, ai Volta a força A CIDADE NO BRASIL 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 Um noção, Yuri! E na direção musical, o nosso não encontrado, e agora! Paro! Paro! Ai, 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 ai! Não há força! Ai, 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 ai! Não há força! Ai, 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 ai! Não há força! A sua ventura! A toma!